Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rio Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Bom, quem acompanhou meus vídeos no Rio de Janeiro vai lembrar que eu fui lá em Arraial do Cabo, região dos lagos. E eu entrei aqui, ó. Que é a estrada que leva você lá pra região dos lagos. E agora eu tô passando direto, continuando na 101. Então se você assistiu os vídeos do Rio, mais esses três vídeos que tivemos até agora, você já conheceu muita coisa do Rio de Janeiro, hein? Bom galera, estou aqui na minha saga rumo ao Espírito Santo. Ainda estou a 438 quilômetros do meu destino. Estamos praticamente na metade do caminho. Estou desde as 5h20 da manhã, então tem 6 horas, 6 não, 7 horas que eu tô pilotando a moto já. E agora que eu tô na metade do caminho. São meio-dia e 37 minutos. Logo eu devo parar pra almoçar. 101. Vamos ver ali. Silva Jardim, 27 quilômetros. Casimiro de Abreu, 52. Macaé, 105. Casimiro de Abreu eu conheço, hein? Se não me engano, a gente passou lá na Desafio das Sete Serras, né? Menina pilotando a moto em cima do viaduto. Viaduto não, da passarela. Nessa minha viagem eu vou tentar fazer uma coisa que nunca aconteceu em outra. Que é tentar voltar mais magro. Cara, não vou conseguir emagrecer. O que que é isso, velho? Tô me matando na academia. Vou comer agora só frango e salada, velho. Só. Pelo jeito vamos permanecer aqui na 101 por mais 194 quilômetros. Acabei de abastecer o robôzão, o tanque tá cheio. No começo do dia eu tava extremamente cansado. Mas aí acho que meu corpo falou assim, é, não vai ter jeito. Ele não vai parar. Aí ele me deixou em paz. Tava com sono aí, mano. Muito cansado. Eu tava preocupado se eu ia conseguir puxar essa viagem aí. Tem sido muito corrido nos últimos dias. Mas vai dar certo. Pedágio a 2 quilômetros. Será que o moto paga? Motocicletas 3,45. Droga, droga, droga. Tá bom o game de São Paulo até aqui. Sem pagar pedágio vai ser o primeiro. Esses radars do nada. Na verdade isso não é radar, velho. Não tem câmera, mano. Ainda bem, porque eu passei um lá atrás a 98 por hora. Meu Deus, que lugar quente. Rio de Janeiro devia ficar localizado no Nordeste, cara. Ainda bem que tem praia aqui, viu? Porque pelo amor de Deus, que lugar quente. Que bom que aceita cartão. Boa tarde. Passa no débito, por favor. Sempre empeguem o recibo, pois se você atropelar um pneu de caminhão, como já aconteceu comigo, vai te servir em um possível processo. Macaé, 83 quilômetros. E aí, Rio de Janeiro. O estado do Rio é bonito, meu. Pra quem não conhece, assim como eu, essa é a cara da 101. Pós-Rio de Janeiro. Meu, se a visibilidade não estivesse tão prejudicada. Nossa, devia ser lindo a visão aqui. Que já tá muito bonito, né? Eu queria pra ver os morros lá de trás, ó. Olhar pra curva aqui agora. É, galera. 101 agora. Virou estrada de mão dupla. Estamos em Casimiro de Abreu. Se ele não pagar, nem eu. Perímetro urbano de Casimiro de Abreu. Sério, ano que vem eu vou programar pra no verão eu só ir pros lugares frios, cara. Cê é louco, cara. Eu tô evitando agora falar que tá quente. De tanto que eu já falei em outro vídeo, sabe? Mas só Deus sabe o que eu tô encarando aqui. Eu preciso também comprar uma parada. É tipo um colete. Você compra e você molha ele de água gelada. E ele derruba a temperatura, eu acho que é de 6 a 12 graus. Porque tá doído, viu? Tá sofrido. Estamos em Casimiro de Abreu, ó. Quem acompanhou os vídeos do Desafio das Sete Serras vai lembrar que eu tive que fazer uma foto aqui. Inclusive, eu acho que eu esqueci de fazer essa foto. Porque na hora de pedir a comprovação do... Comprovação, não. A homologação do certificado. Eu não tinha foto, a selfie aqui. Mas eu tinha do odômetro aí. Conseguiram aprovar. Que aí bateu certinho lá e eles conseguiram ver que eu realmente vim. Então quem assistiu vai lembrar que eu passei aqui. Rio das Ostras, Macaé e Campos. Gasolina aqui está 5h49. É, eu preciso ajustar minha corrente, hein? Eu ia fazer isso no sábado, mas não tive tempo, cara. Estamos a 382 quilômetros. Nosso destino. Estranho esse carro aí, hein? Já logo penso em radar móvel. Não, tá abandonado aí. Ó, rapaz, essa ficou interessante, hein? Pedágio. Provavelmente moto paga, né? Já pagamos um lá atrás. Proteja a natureza. Proteja a natureza. O que mata é ficar parado nesse sol. Meu Deus. Trânsito parado. Ali no pedaço eu fiquei, sei lá, uns 2 minutos. Quase passei mal com o calor. Aí pega o trânsito parado assim, igual aconteceu naquele vídeo voltando de Minas. Que eu fui pelo acostamento. E teve gente falando que eu falar do calor foi desculpa. Pra encobrir o que eu fiz de errado. É brincadeira, né, mano? Acho que a galera nunca nem andou de moto ou sei lá, velho. Fica aqui no calor aqui, parado no sol pra ver. Quanto tempo tu aguenta? Aqui parece que é obras. Deve que você para e siga. É, nessa hora é bom um carrinho com ar-condicionado, né? 37 graus, galera. Nossa, ainda bem que no... Onde está parado tem sombra, velho. É Deus um negócio desse, só pode. Essa é a realidade de quem viaja, ó. Os para e siga da vida. Estão fazendo as pautas aqui, ó. Eita, galera. Olha essa paisagem. Nossa, pena que tem muita árvore na frente. Reserva biológica União. Bom, tá dizendo que tinha um radar aqui. Não vi. Estranha. Lindo. Caraca, velho. Que top a paisagem aqui. Cemitério. Fim da reserva biológica. Saída 182, Rocha Leão. Parece que estamos no município de Rio das Ostras. Gostei da região aqui. Caraca, me deu um maior susto, velho. Estava olhando para aquela peste ali. Viu o cara jogando na contramão, mano. Na curva ainda. Coração foi na boca, velho. Bonito aqui, meu. Só doido na estrada. Acabou de passar uma van ultrapassando uma carreta dando farol alto para mim sair da frente. Que top aqui, meu. Que top aqui, meu. Não tenho certeza, mas eu acho que já estamos no município de Macaé. Olha que bonito, meu. Pedra gigante. Pedra gigante. Olha galera, o acesso para Macaé aqui, olha. Macaé. Já ouvi muito falar de Macaé. Tem bastante petróleo na região aí, né? Acho que é a Bahia de Campos, se não me engano, né? Que fica aqui. Sei lá. Saída 144, Macaé, Capiúnas. Viagem está de boa, está tranquila. Só achar um lugar agora para parar para comer, que já são 13 horas e 48 minutos. Faz tempo que não aparece nada. Estamos a 16 km de Carapebus e a 81 de Campos. Eu ia dizer, ó, lançaram o novo Sandero. Mas o nome é Cardian. Novidades da Renault aí. Caraca, que doideira. Estava ali no pedágio, pagando o pedágio. Aqueles dois caminhão lá na frente. Passando no sem parar. O cara passando de boa, tem que passar devagar. O outro veio a milhão. Derrapando, fumaçando tudo. Quase bateu, mano, na traseira do outro. Esse aqui, ó. Esse aqui quase bate na traseira daquele outro ali. Galera. Estou quebrado, meu. Calor desgasta muita gente. Eu passei um restaurante da hora. Ficava embaixo de umas árvores, cara. Só que eu vinha muito rápido. Não dá pra parar. Não vou comer besteira aqui. Aqui é o lanchonete. Beber pelo menos uma água aqui. Dá uma esticada nas pernas, meu. Que tá muito quente. Aí, galera. De um lado é o lanchonete, né? Entrei por aqui. E aqui tem um self-service. Vamos lá. Galera. Estou imaginando aqui como que deve ser viajar para o Nordeste, viu? Meu, você para nos postos. Você fica pingando de suor, cara. Meu, a moto tá com um barulho de tipo de um ferro solto, tá ligado? Ficou vindo um ferrinho solto. Não faço ideia do que seja, mano. Agora parou. Vamos seguir viagem, mano. Vou chegar lá muito mais tarde do que eu planejava. Já vai dar três horas da tarde. Eu não cheguei nem em Campos de Goitacazes ainda. GPS saiu da rota. Não tem sinal de celular. Tá top, viu? Meu, é uma estrada que quase não tem sombra, velho. Às vezes você quer parar. Eu falava, meu, eu vou caçar uma sombra para parar. Não tem, não. Caraca, olha que pedra legal. Olhando para a pedra. Isso do nada vira... Mão dupla. Chegamos em algum lugar. Ibitioca. É, galera, ainda tá longe, hein? E ainda estamos no estado do Rio. Vai achando que o Rio é pequeno. Galerinha dando rolê aí, ó. Caraca, ficou bem plano aqui, hein? Plano, plano não, né? Mas acabou os morros. Agora estamos em Dores do Macacu. Já pertence a Campos de Goitacazes. Nossa, galera, não vejo a hora de chegar, cara. Descansar. Olha lá. Ah, não, é Dores de Macabu. Falei, Macacu. Meu, eu acabei de almoçar e parece que eu não comi nada, velho. Também comi frango, alface e arroz. Bem pouquinho. Mas dá a impressão que eu não comi nada. O sistema não tá, tipo... Vazio. Nossa Senhora, tanto de carro preso. PRF. Quando o guarda me viu, meu brilho sumiu. É, galera, estamos avistando Campos de Goitacazes. Pelo que eu tô vendo, é uma cidade grande, né? No norte do rio. Cheio de prédios. Espero que a gente não tenha que cruzar a cidade. Continue por fora. Galera, o que eu tenho pra dizer em relação aqui ao Espírito Santo é que o acesso ao estado é um pouquinho complicado, né? Porque a 101, ela... Muitos dos trechos, ela é mão dupla. Então você não consegue... Dar aquela descontada no acelerador, entendeu? Não é tipo quando você vai pro sul, que você pega a 116, duplicado do começo ao fim. Mas é de boa. É ruim que tem uns trechos que tem muito caminhão, né? Acaba te segurando bastante. Só tô lascado aqui é com esse calor absurdo. Acho que a semana toda a previsão é a mesma. Calor, sol e mormaço. Bom, parece que estamos cruzando a cidade, mas... Pela estrada ainda. Parece que vamos cruzar um rio aqui, galera. Será que é aqui que é a divisa de estados? Pode ser que sim, pode ser que não. Confesso que eu não sei. Tô chutando. Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Caraca! Baita rio, hein, galera? O celular vai e me apaga. Continuamos na 101. A Cris diz que ainda continuamos também no Rio de Janeiro. Mano, eu tô agoniado com o calor, velho. Ó, galera. Estou me afastando de campos dos Goitacazes. E a situação é a que eu já comentei, ó. Ó lá. Estrada cheia, um monte de caminhão, pisa de mão dupla. Aí tem essas tartarugas no meio também. Então não tem muito o que fazer. Não dá pra ficar se arriscando, né? Previsão de chegada é 18 horas e 43 minutos. Isso aqui é 3 horas praticamente. Chegar pra janta. Minha ideia era ir pra Vila Velha. Agora eu não sei nem se eu vou chegar lá ou se eu durmo antes. Próxima parada aí eu vou ver o que eu faço. Ó, toda hora é assim, ó. Tem caminhão, aí vem caminhão vindo. Aí não pode ultrapassar. Aí a gente acaba perdendo muito tempo. Galera, durante o percurso da 101, Tem vários hospedagens, tá? E todos os motos pagam 3,45. Boa tarde. No débito, por favor. Sabe dizer quantos quilômetros pro Espírito Santo? Oi? É, a divisa. 40? Obrigado. Jesus amado, que lugar quente. 40 quilômetros até a divisa. 40 quilômetros. Acho que a gente faz o que aí? Uns 25 minutos? Agora são 15 horas e 39 minutos. Tá parecendo uns morros ali. Não sei se é o que eu já tô pensando. Gasolina aqui dá 6 reais, mano. Caraca. Eu queria agradecer o Ayrton, o seguidor aí do canal, que me deu maior força com o roteiro. Me ajudou demais, porque eu não tava com o tempo pra fazer o roteiro. Eu tinha um roteiro, né? Mas ele deu uma aprimorada. Então, salvou demais, irmão. Obrigado. Bora chegar logo no Espírito Santo. Eu acho que aqueles morros já é Espírito Santo. Morro do Pouco. Eu acho que não é o morro que eu tô pensando não, aquele ali. Além dele tá ficando pra lá. Pelo que eu me lembro, ele não é... Ele é mais de pedra. Cara, eu vou parar aqui pra tomar uma água. Esse calor tá de matar. Vou tentar desligar a moto. Nossa, que silêncio. Isso que é vida. Meu, eu nunca passei tanto calor na vida, eu acho. Quer dizer, já passei mais calor, né? Que eu já peguei 41. Mas hoje foi mais tempo. Caraca. Passando cara de twister ali, aquele... Eu passei por ele, acho que antes do Nakaé, velho. O cara tá indo para o Espírito Santo também. Twister 250. Cara, eu tô agoniado com o calor. Sério, galera. Tipo, não sei nem explicar, mano. Pretendia fazer uns dois pontos turísticos hoje em Vila Velha, mas... Esquece. Chega lá de noite. Dependendo, talvez, nem meus pés de lá, meus pés de antes, sei lá. Só pra andar muito à noite. Tá matando esse calor. Deixa o cara quebrado, velho. E a previsão é calor amanhã, calor depois e calor pra sempre. Você é louco. Bora. Mais um Par e Siga. E a gente deve estar perto do morro lá, do Frade e a Freira. Porque o Ayrton, que me passou o roteiro, ele falou pra mim que ia ter um Par e Siga. Bem próximo. E só pode ser esse. Cheio de colinas aqui. Ó, quilômetro 11 norte tá diminuindo. A divisa deve ser daqui a 11 quilômetros. Galera, eu queria pedir desculpa por esse elástico aí no celular, mas... É uma forma que eu encontrei aí, de última hora, de deixar o celular mais seguro. Pedir desculpa pra vocês também por a câmera aqui, até agora, não ter voltado. É porque, como eu disse, essa viagem, ela não tava programada pra acontecer. Na verdade, não era pra acontecer. Foi de última hora. Eu tinha colocado aqui a Hero 8 e quebrou a base aqui. Tipo, não aguentou. Então, eu fiquei esperando pra quando realmente fosse usar a moto, eu iria mudar esse suporte. Enfim, colocar algo seguro que funcione. Olha aí, galera. Divisa de Estado, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Que Rio que é isso daqui? Caraca, velho. Mais um Estado pra nossa conta. Então é isso, galera. Mais um Estado pra conta. Se eu não me engano, é o nono Estado que eu conheço de moto. Ainda tô longe de completar todos, mas... Aos pouquinhos estamos indo, né? Já conheci o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. De moto, tá? Eu conheço outros estados que eu já fui de carro e de avião. Mais de moto foram, no caso, oito, né? Que eu contei. Eu falei nove, né? Mas eu contei oito. Se eu não estiver esquecendo ninguém, é oito mesmo. Caraca. Falta muito ainda, galera. Só no Nordeste são nove, né? Bom, pelo menos eu já conheci todos do Sul, todos do Sudeste. Um do Centro-Oeste. Se tudo der certo, provavelmente eu vou conhecer alguns do Norte ano que vem. Ou alguns do Nordeste. Sem ser de moto, galera. Eu já conheço Ceará, conheço Piauí, Pernambuco, Bahia. Acho que só. Acho que sem ser de moto acrescenta esses. Nossa, como o Brasil é grande, né, meu? Parando pra pensar. O Brasil é gigante. Eita, que o robozão tá chegando nos 50 mil quilômetros. 49.545 quilômetros rodados no robozão. É, outro parecido. Provavelmente esse daqui que é o... O que fica próximo do Frade e a Freira. Será que é ali, meu? Eu tô a horas esperando encontrar essa paisagem. Nossa, acho que... Tem umas três horas, mais ou menos, que eu tô esperando, cara. Mesmo assim, ainda acho que não é aqui. Ou é, só que visto de outro ângulo, né? Pedade a dois quilômetros. Boa tarde, vai ser no débito. Pedágio sem contato, sem trocar ideia. Parece que estamos finalmente chegando. Top, meu. Olha aí, galera. O Espírito Santo já surpreendendo, logo de começo. Olha aí, galera. O tamanho, cara. Bonito demais, cara. Tô falando que eu tô perdido? Eu achando que esse morro que a gente tava vendo era o Frade e a Freira. Mano, tá bem mais pra frente ainda. O morro Frade e a Freira, ele é tipo de pedra mesmo, tá ligado? Acabei de ver uma foto dele e é inconfundível. Mas pelo que eu tô vendo, ele tá bem pra frente, galera. É importante que já estamos no Espírito Santo. Meu, é bonito o estado do Espírito Santo, viu? Olha os morros. Porque tá ficando bem nublado aqui, mas dá pra ter noção. É, galera. Como vocês podem ver, o Espírito Santo não tá pra brincadeira, né? As paisagens únicas. Não sei se eu sou na área de caminhão. Galera, eu tô só o pó. Tô muito cansado. Tô pensando seriamente em ir pra capital só amanhã. Maranhão é uma cidade aqui do interior e dormir por aqui. Muita curva, muito caminhão. O tamanho das pedras. Ó, que legal. Tô atrás desse caminhão aqui faz tempo. Não tem espaço pra sair. Bom, galera. Eu acabei de descobrir que eu passei. Do Frade e a Freira. Vocês vão ir lá, ó. Esse é o morro. Voltei aqui só pra vocês verem. E eu vou ensinar o vídeo por aqui. Chegamos no Espírito Santo. Graças a Deus. A gente veio de ir lá, galera. E fica difícil identificar. Até mesmo que eu não conheço, né? Primeira vez que eu tô vendo. Nossa, foi muito cansativo chegar no Espírito Santo. Boa parte da viagem é em estradas de mão dupla. Dificulta ultrapassar. Tem hora que você fica muito tempo atrás de caminhão. Então acaba se tornando uma viagem muito demorada. Mas já estamos dentro do estado. Missão comprida lá. Tá o Frade e a Freira, ó. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já sabe. Deixa o like. Se não, se você se inscreve no canal. E não perca o próximo vídeo. Pois vamos explorar um pouco aqui do estado. O Espírito Santo. Que na minha opinião é pouco divulgado. E esconde belezas únicas e incríveis. Show, galera. Eu vou indo nessa. Forte abraço. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.